E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou Léo Eymar e hoje eu vou ensinar pra vocês a versão completa da música Times Like This do Jack Jones. Pra começar, vamos ouvir um pouco da música. Tchau, tchau. 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 Como Jack Johnson toca com os dedos, eu vou ensinar do mesmo jeito Eu acho mais legal porque dá um pouco mais de swing para o ritmo Mas a galera pode ficar à vontade, quem quiser tocar com palheta não tem problema Então vamos lá, para tocar para baixo, a gente vai usar os dedos indicador, médio e anelar, desse jeito E para tocar para cima, a gente vai usar a parte de trás do dedo polegar Então vamos lá, antes de ensinar o ritmo, eu vou mostrar como que a gente vai tocar no primeiro acorde da música, que é um Si maior Olha só Nesse primeiro acorde, a gente vai tocar uma para baixo Em seguida, vai desapertar os dedos do acorde para cortar o som E vai tocar mais uma para baixo Dessa vez com as cordas abafadas, olha só Na sequência, mais uma para baixo E uma para cima Reparem que eu desaperto os dedos do acorde, mas eu deixo eles encostados nas cordas para poder o som sair bem abafado, olha só Então, no primeiro acorde, a gente vai tocar desse jeito Agora começando a música Na introdução e na primeira parte, tem dois ritmos Primeiro eu vou ensinar o ritmo 1 e logo em seguida eu mostro para vocês como que faz Para facilitar um pouco a explicação, eu vou dividir o ritmo por partes e por acordes Olha só Mais uma vez Para começar, vamos ver o ritmo tocado no acorde de Lá Maior Eu vou dividir a explicação em três partes Na primeira parte, a gente vai montar o acorde de Lá Maior e vai tocar uma para baixo Em seguida, vamos desapertar os dedos da mão esquerda, mas eles vão ficar encostados nas cordas para abafar o som E vamos tocar duas para baixo e uma para cima Na segunda parte, a gente vai começar reapertando os dedos no acorde e tocando uma para baixo Na sequência, desapertamos os dedos mais uma vez e tocamos uma para cima Por último, reapertamos os dedos no acorde e tocamos mais uma para baixo Agora as duas partes juntas Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Na terceira parte, a gente vai começar tocando uma para baixo e uma para cima com as cordas abafadas Mais uma vez E para terminar, a gente vai tirar os dedos do acorde e tocar uma para baixo e uma para cima Mas dessa vez com as cordas soltas Mais uma vez Mais uma vez Então, o ritmo completo fica assim Agora vamos para o ritmo tocado no acorde de Mi Maior Mais uma vez 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 O ritmo tocado no Mi Maior é praticamente igual ao que eu mostrei no A Maior A principal diferença é que na hora de abafar, a gente vai desapertar os dedos do acorde E vai relaxar a mão esquerda no restante das cordas para poder cortar o som desse jeito A outra diferença é que na última batida da primeira parte do ritmo, a gente vai tocar com as cordas soltas ao invés de tocar abafado Reparem que é a última batida E na segunda parte do ritmo, a gente vai também trocar uma batida abafada por uma batida com as cordas soltas A segunda batida que seria abafada é com as cordas soltas A terceira parte é a mesma coisa O ritmo completo que vai ser tocado no Mi Maior fica desse jeito Esse ritmo 1 vai começar a ser tocado na introdução Uma vez em cada acorde e vai continuar até aparecer o primeiro acorde de F sustenido menor Então, para ficar bem claro, eu vou tocar um trecho de todos os ritmos que eu acabei de ensinar Para a galera poder treinar junto comigo e acompanhar com as setinhas Vamos lá Depois desse trecho que eu acabei de tocar A gente vai começar a tocar o ritmo 2 Eu vou mostrar uma vez devagar e logo em seguida eu ensino para a galera como que faz Mais uma vez No ritmo 2 No ritmo 2 a gente começa mutando o acorde de F sustenido menor e toca uma para baixo Em seguida a gente desaperta os dedos para abafar o som e toca uma para baixo e uma para cima Para fechar uma para cima com as cordas soltas Para fechar uma para baixo e uma para cima com as cordas soltas Depois é só fazer o mesmo no acorde de F maior Mais uma vez Mais uma vez O trecho completo onde o ritmo 2 vai ser tocado fica assim Pronto Depois disso a gente volta a tocar o ritmo 1 O Jack Johnson toca os ritmos dessa música de forma bem livre Ele faz algumas variações e isso faz a música soar bem natural Então a dica que eu dou é que vocês tomem como referência a explicação que eu acabei de dar Mas tentem deixar os ritmos da forma mais natural possível Para isso é só começar praticando bem devagar e acelerando aos poucos até ficar bem firme Na segunda parte a gente vai usar os mesmos acordes que eu já ensinei E o ritmo que a gente vai tocar é o ritmo 1 Olha só Como eu falei, o ritmo que vai ser tocado na segunda parte da música é o ritmo 1 O que vai mudar são os acordes No F sustenido menor e no Si maior Ele vai ser tocado exatamente do mesmo jeito que eu ensinei para tocar no Lá maior E no acorde de Mi maior vai continuar do mesmo jeito que eu já mostrei Olha só O que vai ser? É o ritmo 1 O que vai ser? É o ritmo 1 Se inscreva. Na terceira parte, o ritmo e os acordes são os mesmos que eu já ensinei. E nas primeiras estrofes a gente vai tocar o ritmo 1 e na última estrofe o ritmo 2, olha só. E nas primeiras estrofes a gente vai tocar o ritmo 1 e na última estrofe o ritmo 1 e na última estrofe. No final da música a gente vai misturar o ritmo com o solinho e vai tocar um novo formato para o Mi maior. Esse aqui. Reparem que eu uso uma pestaninha com o dedo 1 nas três cordas, na Ré, na Sol e na Si. E reparem também que eu não deixo o dedo apertar a corda Mizinha porque a corda Mizinha não deve soar, olha só. Quem quiser fazer esse acorde com a pestaninha pode fazer, é só tomar cuidado para a mão direita não tocar na corda Mizinha, beleza? Então vamos lá, o final fica assim. Como vocês viram a gente mistura um ritmo com um solinho, por isso eu vou dividir a explicação por acordes. Então para começar a gente monta o Fá sustenido menor e toca uma para baixo e uma para cima. Depois a gente desaperta os dedos da mão esquerda para tocar abafado e toca mais uma para baixo e uma para cima. Para fechar, reapertamos os dedos no acorde e tocamos mais uma para baixo. Na sequência tem uma frase que liga o Fá sustenido menor ao próximo acorde. Para tocar, a gente vai usar o dedo indicador e o dedo polegar como se estivesse segurando uma palheta, desse jeito. Então a gente começa com o dedo 3 apertando a quarta casa da corda Mizuna, toca uma vez e faz um slide para a nona casa. Toca e arrasta o dedo para a próxima casa. Na sequência, com o dedo 1, a gente vai apertar a sétima casa da corda Lá, vai tocar uma vez Em seguida, com o dedo 3, a gente vai apertar a nona casa da corda Lá, toca mais uma vez E para fechar, a gente vai dar um toque nas cordas Mizuna e Lá ao mesmo tempo. Toca E com o dedo 3, arrasta da nona casa para a décima primeira. Olha só. Assim que a gente terminar essa frase, a gente vai montar o acorde de Mi Maior e vai tocar uma para cima. Vai desapertar os dedos do acorde, vai tocar uma para baixo com as cordas abafadas. Em seguida, a gente reaperta o acorde e toca mais uma para baixo. Depois, mais uma batida com as cordas abafadas. E para terminar, a gente vai tocar uma para baixo com as cordas soltas. Na continuação, a gente repete o ritmo no Fá sustenido menor. E para terminar, a gente vai repetir a frase, mas com uma pequena alteração no finalzinho. O início é igualzinho. A diferença é que agora, ao invés de a gente fazer o último slide, a gente já vai montar o acorde de Mi Maior e vai tocar uma para baixo. Agora, eu vou tocar a sequência completa do final para a galera treinar junto comigo. Para assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Beleza? Valeu! E até a próxima! E até a próxima!